Olá pessoal, eu sou a Bruna, uma Orofã do time de comunicação e daqui a pouquinho o Orofino em Campo vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as informações do agro. Você sabe como controlar a diarreia em bovinos? A gente conta hoje no ar, o Orofino em Campo, programa da Orofino Saúde Animal. A diarreia em bovinos é um dos problemas mais comuns na pecuária. Por isso, hoje a gente traz esse assunto para o Orofino em Campo, para falar sobre os protocolos da Orofino Saúde Animal. Nossa convidada é a médica veterinária Bruna Gomes. Bru, obrigada pela sua presença. Boa noite. Boa noite, Ju. Muito obrigada. Bru, conta para a gente, com quantos meses ali, com quanto tempo o bezerro pode apresentar diarreia? Porque a gente sabe que é um problema aí comum nos bebês, né? Ju, se fossem meses seria até melhor, mas é com quantos dias até. Perfeito. A gente tem aí uma ocorrência natural da diarreia dos bezerros, que normalmente ela segue um padrão. Nos primeiros dias de vida ali, é muito comum que ele tenha contato com algumas bactérias que naturalmente estão presentes no ambiente da vaca, né? Da mãe. Com o passar dos dias, a gente pode ter aí outras aparições de vírus, como o coronavírus, e até outros tipos de bactérias. A gente pode ter, por exemplo, o protozoário, a iméria, que pode aparecer aí com 20 dias. No caso do gado de leite, ela pode até vir antes. Então, a gente tem uma curva aí, que normalmente são as principais ocorrências nos primeiros dias de vida do bezerro. Isso acontece, Ju, porque a imunidade desse bezerro, ela vem do colostro. Então, a gente não tem transmissão de imunidade pela placenta, como em nós humanos. A gente tem na vaca somente pelo colostro. Então, tudo vai depender da maneira que ele ingeriu esse colostro, se esse colostro, principalmente, é de boa qualidade, do tempo que ele fez essa ingestão, para certificar que ele vai ter essa primeira janela de imunidade. Só que, do momento que ele tem essa imunidade recebida da mãe, até ele criar a dele, ele tem um buraco ali no meio. E é normalmente quando a gente vai ver os principais casos de doenças, não só a diarreia, mas outras doenças. Mas é importante que a gente fale, Ju, que a diarreia é um sinal clínico. Então, ela pode ter uma causa não infecciosa, que é menos comum, mas a mais comum é uma causa infecciosa. Mas é importante que a gente faça o diagnóstico da diarreia e que a gente tente fazer o diagnóstico do agente causador. Vírus, bactéria, protozoário. E um tratamento errado pode prejudicar ainda mais a recuperação do animal, se não for identificada esse tipo de diarreia? Infelizmente, sim, Ju. Principalmente no caso da heimeriose. Porque ela é um protozoário que não é combatida com os antibióticos normais que a gente vê no mercado. As classes de antibióticos que a gente vê aí de tratamento. Ela é combatida com o toltrazuril, que é o nosso isocóx. Então, o protozoário, ele fica dentro lá da célula do intestino do animal. Quando ele se reproduz ali dentro, ele praticamente explode aquela célula. E o intestino dos animais, assim como o nosso, ele é chamado de borda em escova. Ele é como se fosse uma escovinha. Que no caso da infecção por heimeriose, essa borda em escova, ela fica lisa. E isso prejudica demais o crescimento desse bezerro, porque a absorção de nutrientes dele vai ser muito dificultada. Então, se a gente fizer um diagnóstico errado de heimeriose, achando que é uma diarreia bacteriana comum, a gente vai aplicar um antibiótico. Ela pode até diminuir a diarreia, porque normalmente a heimeri, ela vem junto com outras bactérias. Mas esse bezerro, ele vai ficar refugio. Ele não vai ter uma absorção adequada. É o que a gente chama de síndrome da má absorção. Ele mama, 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 não se desenvolve, não cresce. Mesmo ele começando a introduzir aí o capim, o concentrado na dieta, ele é um bezerro que vai ser sempre mais baixinho, mais magrinho. Então, a gente tem um efeito aí prejudicial ao longo da vida desse animal, sim. Tem como prevenir, Bru? Ju, tem sim. No gado de corte, é muito mais comum a gente fazer aplicação de protocolos de nascimento. Mas a gente pode puxar esses OCOX lá no protocolo de nascimento, até por questão de manejo, facilitar manejo e tudo mais. A gente pode incluir aí no protocolo de nascimento e após qualquer quadro clínico que a gente faça esse diagnóstico de heimeriose, essa diarreia de sangue. É só a gente fazer um diagnóstico por os ovinhos da heiméria, que os nossos consultores orofino conseguem te ajudar. Agora, a diarreia bacteriana, antigamente tinha muito essa questão de ficar cheirando diarreia. Ah, ela é amarela, ela é verde, ela é branca. O que é a palavra-chave de bezerro, Ju, que eu falo? Acompanhamento. É você saber que a bezerra estava bem de manhã, à tarde ela já está mais prostrada, a consistência das fezes mudou e aí a gente vai ter um monitoramento melhor. No gado de leite, a gente também pode fazer um protocolo de nascimento. Não é tão comum, mas dependendo do desafio, ele pode ser realizado. E o isocóx, que às vezes eu falei lá que a heiméria vem com 20 dias, a gente pode trazer para 6, 5 dias, dependendo do desafio. Então, o melhor, Ju, é o veterinário ir na propriedade, fazer esse rastreio do ambiente, fazer esse rastreio de qual é o maior desafio daquela propriedade, tanto no leite quanto no corte, e aí a gente define o melhor protocolo de tratamento, seja no manejo de nascimento, seja no tratamento dessa doença que já apareceu. Bom, vamos fazer uma pausa rapidinha, porque no próximo bloco a gente volta para falar sobre as soluções da Urufino Saúde Animal para a Diarreia. Fica aí que Bruna e eu te esperamos aqui. Bruna e eu te esperamos aqui. Bruna e eu te esperamos aqui. Uma coisa é certa. Para alcançar resultados sem igual, é preciso fazer escolhas diferentes. E na hora de combater os parasitas com rapidez, segurança e eficácia, Evol faz toda a diferença. Isso é possível porque Evol, produto patenteado Urufino, tem as tecnologias Dual Blend e Dual Protection, que combinam dois ativos, promovendo o espectro total de ação e sua tecnologia exclusiva combate até mesmo as cepas resistentes. E o melhor de tudo, Evol auxilia a rentabilidade do rebanho porque dá mais saúde, mais produtividade. Evol é ovicida, larvicida e adulticida para todos os tipos de vermes e ainda auxilia no controle de bernes e carrapatos. É a evolução dos indectocidas, ideal para confinamentos, regiões de alto desafio e rotação de princípios ativos. Evol, tecnologia exclusiva e patenteada para resultados únicos contra os parasitas do rebanho. As doenças reprodutivas trazem prejuízos para a fazenda, porque comprometem a fertilidade das fêmeas. Por isso, é tão importante proteger seu rebanho com uma solução eficaz. A Urufino supera mais uma vez as expectativas do mercado e apresenta a SupraVac 10. Uma solução que combina segurança e eficácia. SupraVac 10 é uma vacina completa que protege os animais contra 12 agentes. Além de ser uma vacina inativada, o que confere segurança ao rebanho, a SupraVac 10 apresenta resposta imune e já vem pronta para uso, garantindo mais praticidade na hora da aplicação. SupraVac 10 também previne doenças respiratórias em confinamento. Não deixe essas doenças comprometerem a produção da sua fazenda. Procure um consultor ourofino e supere seus resultados com SupraVac 10. Há milhares de anos, o homem domesticou os animais. E desde então, a ligação com a pecuária nos fez fortes. Nos tornou uma sociedade forte. Quem cuida da pecuária sabe o amor, respeito e gratidão que temos por esses animais. São eles que nos proporcionam tantos benefícios para uma vida saudável e balanceada. E enquanto cuidamos da saúde animal, reimaginamos o planeta. Buscamos ser sustentáveis, ao mesmo tempo que produtivos. Pois somos um único ecossistema e queremos a saúde do todo. Para isso, é preciso sermos criteriosos e encontrar o equilíbrio entre segurança e produtividade. TULAX, os dois X da questão. Uso consciente e longa proteção para a saúde do seu rebanho. Estamos de volta com o Orofino em Campo e a prosa de hoje é sobre diarreia em bovinos. A nossa convidada é a médica veterinária Bruna Gomes. O Bru, no bloco anterior você falou sobre heimeriose, que é importante a gente ter esse sinal de alerta. E dá para prevenir. Qual que é a solução da Orofino? Isocox, Ju. Perfeito. Isocox é o nosso Toutrasuril. É um medicamento específico para heimeriose. É importantíssimo que a gente faça o diagnóstico da heimeriose, o diagnóstico diferencial. Os nossos consultores podem te auxiliar. Fazer aquele rastreio de arreia sanguinolenta. O períneo, a bundinha dos animais ali bastante suja de sangue. É um bom indicativo. Isocox na prevenção e também no tratamento desses animais. Isocox por via oral. Muito fácil da gente administrar. E uma diarreia bacteriana? Ju, diarreia bacteriana é sempre importante que a gente entre com o antibiótico. A gente tem aí duas opções muito eficazes no nosso portfólio. Corta curso e trisulfim. O corta curso, ele pode ser feito em dose única ou até três dias. O trisulfim, ele pode ter um tratamento mais prolongado aí de cinco dias. Claro que tudo dependendo do protocolo que o veterinário estipular. E a gente não pode esquecer, Ju, de fazer um anti-inflamatório também nesse animal. Ele já está muito debilitado. Ele tem aí uma afecção que é generalizada. Ele está triste, ele está abatido, ele não tem apetite. Então, a gente precisa tirar a dor e a inflamação. O que a gente recomenda? Desflam, nos casos principalmente se a diarreia é aquela toxêmica, com muita toxina, ele vai muito bem. E claro, o Maxican 2%. Tem muita fazenda que já usa o Maxican 2% nos quadros de diarreia. A gente permanece com ele também. Perfeito. No dia a dia ali da fazenda, tem algum hidratante, algum probiótico que dá para usar também? Com certeza, Ju. O probiótico, você falou assim, é a palavra-chave do que a gente precisa preconizar de agora em diante, seja para animal jovem, seja para animal adulto. O probiótico, ele vai repor essa microbiota benéfica, boa, que a gente tem no intestino desses animais. Ele acabou de passar por um quadro de diarreia e a gente precisa repovoar essa microbiota. Biobac. A gente vai fazer o protocolo de tratamento com antibiótico e com anti-inflamatório. E juntamente ali a gente vai incluir o Biobac. E claro, a Ju comentou um ponto muito importante, hidratação. O bezerro morre de desidratação. Ele não morre da diarreia em si. Então vamos hidratar esse bezerro. A gente tem, por exemplo, o Hidrate Up, que é um hidratante específico para bezerro. Muito fácil de administrar. Sachezinho, um sachê para dois litros de água. Vai muito bem, Ju. Balde, mamadeira, balde com bico, ele vai mamar aí muito bem. Então a gente faz essa administração do Hidrate Up até ele voltar aí o vigor e a condição natural dele. Bru, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Essas soluções você encontra nas melhores lojas agropecuárias do país. Mande um zap para a gente nesse número que está aparecendo na sua tela, que a gente te informa qual loja está mais próxima à sua propriedade. E não deixe de acessar a nossa plataforma Ayuso e Saber. É totalmente de graça, você não paga nada, viu? Para ter acesso a muitos conteúdos técnicos para te ajudar na sua formação, na sua qualificação e principalmente nos resultados da sua propriedade. Amanhã a gente está de volta. Tchau! 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 Tchau!